Música 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 Bem vindos a mais um vídeo Tenho bastantes novidades para vos contar Por isso, o vídeo de hoje vai ser bastante importante Mas antes de mais nada, vamos comer Que eu acabei de acordar, acabei de tomar banho Estou cheia de fome, a única coisa que eu comi Vou ser sincero foi uma tosta mista Mas para quem treina, para quem anda sempre a fazer exercicio físico Uma tosta mista depois de acordar Não é quase nada Eu estou a pensar, ou ir lá embaixo Ao café, comprar alguma coisa Agora eu vou ver o que é que eu vou planear por aí E nós já nos vemos Antes de mais nada, antes de... Continua a dizer, uma casa tão grande e o Rubanex A dormir na arrecadação Ir comer, eu vou usar isto bem rápido Porque eu quero ir comer, estou cheio de fome Não esqueçam de subscrever, dá likezinho no vídeo Porque já sabem que ajuda bastante Legend Boy, ativar as notificações Que é aquele sininho que o pessoal clica E recebe as notificações E depois disso tudo, depois de eu comer e tudo mais Vamos para o ginásio Por isso, ó pá Eu vou-me despachar, eu vou-me despachar Eu não sei O Legend Boy Dei-lhe sub de 25 Prometi que lhe dava Para ver 3 streams Mano, foda-se Olha esse caralho Está aí Por que é que se vão embora, caralho? Ah Não gostam desta merda? E o picapa Olá sem moral 3 meses Pô, não 2 meses Obrigado, por que é comigo, what the fuck Como é que tens 2 meses e tens o símbolo de 3 meses Eu tenho que subir 3 meses e nem sei como Bem, ao menos é sincero Não é? Vamos ser sinceros, não é? Sem moral, obrigado pelo Prime Epá, não é isso, meu Tipo, a cena é que, imaginem Como é que nós podemos ter Alguém Comparável A um Youtuber Percebem o que eu quero dizer? Tipo, é o que eu digo O Jamie é o único que continua a streamar, meu Né? O Jamie vaza também Quantos menos melhor, bro Vai lá, põe-te no caralho Ai, espera aí, ele não percebe Ó Jai, põe-te no caralho a dizer O talha do bolo do caco Filho da puta Hã? Será que ele assim percebe? Se calhar percebe Não sei Hã? Hã? Jamie, quando é que vens ao pichu de beleza? Vai ser giro Vamos pôr um tradutor Pode ser o Tiago O Tiago já domina mais ou menos o português Tu falas O Tiago ouve Fala para nós Vai ser bem giro Não? Pronto, não queres, não queres Foda-se, também sempre esquisito o caralho Geneveva, enraba-me o bolso atrás das calças Mano, gastas 100 bits, mano Para dizer isso Bom, vamos continuar a ver o nosso Legend Boy Isso é suriano ou borrego? Vou fazer uma observação Acerca Da inconsistência geográfica Do argumento demorado Vai ser bem giro E depois no fim Vou intitular-lhe um animal De quinta Veio Olha Vai ser do caralho Enfim É É Boteado Há pouco na máquina do parque do Colombo Veio um gajo cravar moedas e eu fique a sentir-me Ai, como caralho? Mal porque até posso ajudar e nunca ajudo Mandei o passear Toma Uau Sem mais interrupções Legend Boy Quem dá roupa, não é Tom? Está tudo bem, mano? É que dá a roupa, mano? Viste isso, mano? Mal homem, mano Viste isso, mano? Viste isso, mano? Dá outro Dá outro Mesmo agora, mesmo ao homem, mano Não consigo chá, parei Pronto Isso é que é um arroto? Isso é que é um arroto? De menino? Ah, caralho! Macho! Isso é que é um arroto, bro! Por amor da santa... Não é? Não é? Tips Não é? Sentiste o cheiro a picha? Deves ter que mais, mans Deviam ter ouvido o teu arroto Não, peraí Eu tenho aqui Tenho aqui cola Pessoal Ora bem Vamos lá ver Eu disse que havia mais interrupções Mas não é isto Vou mostrar aqui aos meninos Como é que é, mano? Oh mãe, vai buscar uma lagosta! Não é? Ah, caralho! Dar a dar Fazer amor é lindo É sublime É encantador É esplêndido Puta-se Mas dar é bom pra cacete Dar é aquela coisa que alguém te puxa os cabelos da nuca Uau Te chama de nomes que eu não escreveria Não te vira com delicadeza É, é Pedro Zoro, obrigado pelos dois meses, és lindo Well said in! Obrigado pelo prêmio Calma, isto está a fermentar Isto está a fermentar aqui na barriguinha Já vai sair daqui um enrotão Espera aí, guys Calma Depois mete naquela edição Estás a ver? Será que eu não sei fogo, cara? Boa Novinho Eu sei Que an' edição Mano Tu? Universal Studios Hahaha Hello, my name is Moraes I have a big editor for you Yes Legend Boy You Interested? Yes, you What... Pode-se T-se Also E Eita! Mil euros! Epá, se calhar não sei se ele vai por mil euros. Tá bem? Ok! Passem a mensagem que eu arranjei trabalho para o Legend Boy. Pode ser. Foda-se. Já estou! Já estou enjelado! Ah, mano, tchau! Eu não cristo. Eu não cristo. Eu não cristo. Eu não cristo aqui com o seu descafeinado. É. Vimpas aqui a sua cola zero com gelo e limão. Também a minha cola zero com gelo e limão. E um café cheio, chave na fria. Exatamente. Café cheio, chave na fria, com coca-cola zero e limão. Um bocado mau, mano. Por isso, quem às vezes me quiser pagar um café, uma vez, é um café cheio de chave na fria. Porque eu não gosto de queimar os lábios, estão a ver? Ok, mano. Se vocês achavam que eu ia o café, são eu a tomar um cafezinho, mais uma coca-cola, népia? Eu disse que eu comei que estava com fome e eu, não é mesmo! Ainda pisa aqui mesmo, caralho. Mas agora as pizzas são quadradas. Doce? O teu mas... Muito bem. O gajo acorda já à tarde, já na hora de almoçar. Come uma tosta mista, vai ao café tomar café, porque já sabem que é para acordar. Para ter aquele... Aquela energia, estão a ver, aquela energia toda... Todo energética, mano. Energia toda energética. Boa, Legendlo, boa. E uma coisa que eu costumo pedir bastantes vezes. Nós temos aqui uma pizaria mesmo em baixo de nossa casa. e a pizza é mesmo, mesmo, mesmo boa, então nós chinchamos a pizza com milho, com cogumelos com fiambre, com queijo, com ananás e tipo esqueçam é a pizza dos deuses, a pizza já foi quase toda ok, porque já foi para mim, já foi para o e então ela está assim, eu vou comer mais uma fatia e vou dar uma trinca a vocês a verem em vídeo, meu irmão começou para meter aquela embejo provavelmente o vídeo vai sair antes do jantar ou seja, vocês quando forem após o jantar já vão com aquele apetite de ir comer e vão traçar tudo, só, é agora o momento eu não sei porque é que estou a comer em câmera lenta mas caralho a sério, digam lá que este não é o gato mais bonito do mundo aqui, aqui o meu gato aqui o meu gatinho aqui o meu gatinho aqui o meu gatinho vai, anda cá é pá, eu não fiz sete minutos não fiz dez minutos o senão é macho, ok, que é o branco o senão aqui, que é o macho está muito mais à vontade já aqui dentro de casa do que a gatinha preta porquê? porque a gata preta é mesmo ninja e é mesmo desconfiada para vocês terem noção logo no primeiro dia eu fui dar com ela já no telhado da casa e tipo, estava tudo fechado não sei como é que ela foi para lá não sei se foi pelo quarto do Jenny ou como é que foi mas foi mesmo numa fração de segundos mas felizmente ela não saiu dali, ok nós até temos aqui um espaço grande por isso vai ser muito difícil eles fugirem eu também não os deixo ir lá para fora estão sempre aqui presos dentro de casa, ok nesta sala, onde eu estou e depois à noite eles estavam bem comigo eu já tinha muitas saudades disso como eu disse, o senão é o que está menos desconfiado, ok o que já se habituou à casa e já está aqui, e é muito fofinho e não tem rabino ah pois muitos de vocês, os que são mais antigos tipo, há um ano atrás, já tinham visto o meu gato e eu também tinha mais vídeos com ele porque houve uma vez que ele fugiu-me de casa também foi quando veio porque ele veio mais pequenininho o senão foi o meu primeiro gato, ok aí para a minha antiga casa e ele fugiu-me porque ele ainda era bebê ainda não estava habituado a nós e tudo mais e ele ficou desaparecido durante uma semana mais ou menos e depois foram dar com ele na autoestrada ele tinha sido atropelado e pronto, foi uma dor de cabeça enorme foi para o veterinário teve que ser operado várias vezes a várias coisas ter vários ossos partidos e perdeu sensibilidade na cauda e é por isso que ele não tem cauda e pronto é a história do meu gato mas pronto, ele já está aqui muito mais habituado ele já anda, já corre, já salta já está aqui todo no chill e caramba que bonito ao contrário da minha gata preta que é a Nimeria que ainda está aqui um pouco desconfiada ainda não se sente bem no habitat natural dela mas eu não estou a perceber o conteúdo do vídeo é tipo vlog é que isto é temos dois novos membros na casa mas... ela quer na antiga casa mas mesmo assim ela já se tem habituado já sabe onde é o sítio dela de comer de ir fazer as suas necessidades que é aqui à beira da minha cama que eu vou vos mostrar agora ó aqui é a tigela da Nimeria e aqui é a tigela do Snow e aqui é onde eles fazem necessidades eu estou mesmo muito contente eu quero vos mostrar a minha gatinha mas ela provavelmente está aqui debaixo pois é um daily? pois eu percebo que é um daily vlog mas só que tipo nada me diz no título que é um daily vlog percebes? minha secretária e eu não quero que ela esteja aqui eu vou tentar pegar nela sem que ela vá embora pronto já foi olha cá Nimeria e Nimeria ok aqui está ela está um pouco assustada porque ela não sabe o que é que eu tenho na mão e caralho mas é uma câmera ela ainda não... e caralho e caralho pois perguntar porque é que não gostas de gatos não é não gostar porque é que feres cães mano é uma confiança que um gajo tem aqui a olhar para ele né foda-se está muito habitual agora o Snow já apareceu em vários vídeos já sabe que a câmera não transmite nenhum tipo de perigo ok então é mesmo tranquilo aqui está a minha gatinha preta Nimeria Nimeria diz olá as pessoas estão aqui ela está mesmo desconfiada eu acho muito engraçado o facto de eu ter um gato branco e uma gata preta ou seja dá aquele contraste e é uma coisa muito bonita e são os meus bebés e eu amo bem manos vocês já conheciam os meus gatos era isso que eu queria porque aqui no YouTube eu mostro-vos tudo da minha vida ok é como se fosse uma rede social mas em vídeo e espero sinceramente de coração que vocês estejam tão contentes como eu estou de os ter aqui de volta já estava mesmo com muitas saudades deles e manos até um próximo vídeo aqui foi Legend Boy cabelo e fui! ahn ok ok Eu gosto de engulhar, eu não, eu fico aqui um pouco E depois é que pronto, não, eu não engulo Ok, fica só, mas não engulo Ok, Helena, eu não fazia ideia, mas obrigado Descobras Percebemos todos então que o Miguel é um Conas, não é? E não é obrigar a engolir Toda a mulher engol, mano, não é? Toda a mulher engol, ela tem que lutar pela vida, tapas-lhe o nariz